Levanta a garrafa de uísque, a perereca dela Becha, 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 becha Becha, becha, becha Becha, becha, becha Ela tá pra nós, quem não é patrão, ela tá pra nós Que não é patrão, nada pra nós, que não é patrão Turinga, fã da pão E esse é o novo jeito das mulheres Sai de bamba, Alô Felipe Escandu, Raiz Galera do que? Alô Guiga Presta atenção, não é com a mão Olha o meu Tantami, 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 Tantami Mais um sucesso meu, obrigado Deus Tantami, Tantami, Tantami Tantami, Tantami, Tantami Alô Rio aqui, boca do Rio Boca do Rio, tá aí O site dos pagodeiros Tantami, Tantami, Tantami